Bom pessoal, tudo bom? Eu fiz esse vídeo aqui, uns dois, três dias atrás Paulo seria o novo Jesus e eu falei que eu ia fazer um complemento dele, uma outra tabelinha Porque eu disse nesse vídeo aqui que Paulo falava do seu evangelho, que ele era um imitador de Cristo Literalmente, imitando o Cristo E Lucas parece que leva isso a sério, porque na biografia dele Ele chega a colocar muitas coisas semelhantes com Paulo Paulo aqui em Colossenses, ele chega a falar que completa as aflições, os sofrimentos de Cristo, etc E aí eu mostrei aqui na tabela, naquele vídeo, mostrando algumas comparações Por exemplo, Jesus curou um cego, Paulo fez um homem ficar cego, mostrando que eles tinham poder sobre a visão Os dois curaram um homem que não podia andar, Jesus um paralítico e Paulo um homem coxo Os dois expulsaram o espírito imundo de uma pessoa numa sinagoga Os dois ressuscitaram uma pessoa, sendo Jesus a filha da viúva e Paulo o menino que caiu lá do alpendre Os dois curaram uma pessoa com febre Os dois curaram vários tipos de doença Os dois só com as vestes curavam as pessoas, tanto Jesus quanto Paulo E por fim, os dois tentaram precipitar eles no templo, no sinagoga, em algum lugar assim Só que agora eu vou fazer outra parte desse vídeo, mostrar só uma outra tabelinha, vai ser mais curtinha A gente vai analisar aqui outras características da biografia de Paulo, que são semelhantes à biografia de Jesus Vamos começar com o batismo Jesus foi batizado por João Batista Sendo que o nome de João Batista, Yeho Hanan, significa Deus é gracioso Paulo foi batizado por Ananias, Hananiá E Ananiá em hebraico, é gracioso, é Deus É o mesmo nome, só que invertido aqui a ordem Mas os dois foram batizados por alguém com o nome que significa que Deus é gracioso João Batista dizia, endireitai os caminhos, endireitai Já Paulo, Ananias batizou ele na rua direita, endireitando um caminho, um caminho direito Jesus é considerado Deus, de acordo com o Novo Testamento em algumas passagens Paulo também, em Listra, na Galácia, Paulo é considerado um Deus Jesus curou doentes e Paulo também, em várias passagens Ambos ressuscitaram pessoas, Jesus por exemplo, ressuscitou o filho de uma viúva em Naim E Paulo ressuscitou um jovem etílco, em Troade Os dois pregavam em torno de um mar Jesus em torno do mar da Galileia E Paulo em torno do mar Mediterrâneo Os dois passaram por uma tempestade no mar Jesus passa por uma tempestade lá no mar da Galileia, que ele acalma E Paulo passa uma tempestade no mar Mediterrâneo, muito perigosa inclusive Os dois foram expulsos de sinagoga Jesus em Lucas 4, 28 e 29 e Paulo em Atos 14 e 16 Os dois sofreram conspiração dos judeus Jesus em Lucas 19, 47 e 48 e várias passagens E Paulo em Atos 20, 23 e 25 O destino final da viagem de ambos era Jerusalém Tanto em Jesus, que você pode ver em Lucas 19 Quanto em Paulo, exceto quando ele se tornou prisioneiro Que aí ele acabou chegando até Roma Os dois prevêem sua própria morte Jesus em Lucas 18, 31 e 33 E Paulo em Atos 20 e 25 Os dois são presos por causarem tumulto no templo Jesus foi preso logo depois que ele foi lá e expulsou os mercadores do templo E causou um tumulto E Paulo foi preso depois que ele causou um tumulto no templo em Atos 21 Os dois são interrogados e agredidos por sacerdotes no sinédrio Jesus em Lucas 22, 23 e Paulo em Atos 21, 23 Os dois foram absolvidos por um governador romano, um prefeito romano Jesus foi absolvido por Pôncio Pilatos E Paulo foi absolvido por Festo Os dois foram absolvidos por um Herodes Jesus foi absolvido por Herodes Antipas Naquela passagem que só Lucas narra E Paulo foi absolvido por Herodes Agripa Em Atos 26, 31 E os dois tem uma morte e uma aparente ressurreição Jesus é crucificado e ao terceiro dia ele ressuscita E Paulo é pedrejado e considerado morto em Atos E depois Paulo também ressuscita Ele mostra que não estava morto E aí, será que é só coincidências? Ou será que Lucas quis fazer uma biografia de Paulo Muito parecida com a biografia que ele fez de Jesus Então fica aí, tirem suas conclusões E só um PS também que eu não falei naquele vídeo Vocês notaram que Paulo, ele não cita nenhum dos milagres Ou dessas coisas aqui de Jesus nas suas epístolas Ele não fala que Jesus foi batizado por João Que ele nasceu de uma virgem Que ele ressuscitou mortos, curava doentes Foi expulso de sinagoga Paulo não cita O que é muito estranho, né? O foco de Paulo é só a ressurreição Ele podia falar Eu sou perseguido É como Jesus foi perseguido lá naquela passagem e tal Mas ele não cita Então fica aí pra reflexão, tá bom? Paz a todos